E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns problemas de saúde que eu tô tendo, nada muito grave, não se preocupem Mas antes deixa eu falar que esse próximo final de semana estarei na Videogame Show Sim, eu, Muca, autêntico, e tem uma galera lá em Brasília Então você que é de Brasília ou da região, eu estou atravessando o país para te ver, ok? Então não perca a chance, eu vou deixar um link aí no topo da descrição Para que vocês possam comprar os seus ingressos E eu realmente estou muito ansioso para estar aí com vocês Então eu de verdade espero te ver lá, vai rolar no shopping, vai ser muito legal Vá lá me ver Esse ano faz 4 anos, sim, 4 anos, 3 anos realmente que ele veio se tornar a minha profissão e a minha vida E nesses últimos 4 anos eu acabei abrindo mão de muitas coisas na minha vida Seja trabalho, seja faculdade, seja algumas coisas que eu acabei abrindo mão Para realmente poder me dedicar ao canal, para dedicar a criação de conteúdo Para trazer isso para vocês que é absolutamente a coisa que eu mais amo na minha vida Eu sou uma pessoa completamente realizada graças a esse conteúdo que eu trago para vocês Ao longo desses 3 últimos anos eu fui percebendo que realmente eu fui abrindo mão de muitas coisas na minha vida E uma dessas coisas acabou sendo a minha saúde Estou gordo, pratico esportes E isso é algo que realmente está chegando ao ponto de me incomodar Não ao ponto de interferir no meu trabalho, não ao ponto de interferir no quanto eu estou feliz Mas está interferindo em muitas coisas na minha vida Eu sempre fui uma pessoa bastante ativa Eu sempre gostei de praticar uma variedade de esportes Eu nunca fui bom em nenhum esporte Mas eu sempre gostei de praticar uma variedade de esportes E realmente eu estou sentindo muita falta disso na minha vida Então eu vou investir realmente bastante dinheiro agora nesse próximo ano E bastante do meu tempo dedicado a isso Aqui no canal não vai mudar muita coisa Mas vai mudar coisa, né? E eu realmente quero trazer isso para vocês Teve um tempo que eu comecei a correr e trouxe isso para o canal E eu incentivei algumas pessoas a começarem a correr Muitas pessoas até hoje correm por causa do tempo que eu comecei a correr Então realmente eu quero trazer esse tipo de experiência para vocês Eu acho que além de toda a experiência gamer e nerd que eu realmente gosto de trazer Porque isso faz parte da minha essência Eu realmente também queria trazer um pouquinho de outro tipo de conteúdo para vocês O canal oficialmente não muda nada Só coisas novas vão ser acrescentadas Eu podia criar um segundo canal e talvez ter um pouco mais de foco nisso Mas realmente eu sei que eu não vou conseguir alimentar ele Talvez daqui a um tempo Seja a plana de abrir um segundo canal Com alguma outra temática, alguma parada assim Mas eu acho que realmente o conteúdo vai se adaptar muito bem aqui E vai só acrescentar Eu não vou tirar nada para colocar isso O canal quer dizer que vai ser algo muito frequente Porque não dá para fazer milhões de esportes diferentes Mas sempre que eu tiver uma experiência legal Tipo escalada Tipo andar de skate, andar de patins Jogar futebol Alguma coisa que de alguma maneira eu sei que possa divertir vocês E também vai influenciar na minha nova qualidade de vida Eu com certeza vou trazer aqui no conteúdo Eu acho que é muito importante deixar isso bem claro para vocês A vida de youtuber é simplesmente maravilhosa Mas você não prestar atenção Você realmente acaba abrindo mão de algumas coisas muito importantes E eu acho que nada é mais importante do que a nossa saúde Além do fato de eu me olhar no espelho Me olhar nas fotos Realmente perceber que eu estou gordo E isso me incomodar Também o fato de que eu não estou saudável Sabe? É muito ruim você querer subir uma escada E você está cansado Você querer jogar uma bola com seus brother E você não conseguir Você querer dar um rolê E está pingando de suor Então realmente isso está me incomodando para cacete Vocês veem e falam que eu estou gordo Quando minha família me zoa Meus amigos me zoa Está uma bola Está rolando Isso eu juro que eu não me importa Realmente eu aprendi a dar risada da vida E essa é uma das coisas que absolutamente me diverte Quando eu era bem mais novinho Eu era realmente bem gordo Eu era gigante de gordo Eu era uma bolotona Eu parecia um mini Faustinho na época Então perto do que eu era Eu realmente sou muito tranquilo com essa parada Mas a parada da saúde realmente está me pegando É questão de subir uma escada e ficar ofegante É questão de estar gravando um vídeo E ficar cansado por causa disso Sem contar que eu não fiz exame de sangue Eu não fiz esse monte de parada Pode ir apontar Provavelmente vários graus De uma condição não muito saudável Realmente conto também com o apoio de vocês Se vocês tiverem alguma sugestão de esporte Ou de coisas que vocês gostariam de ver Eu nunca fui do tipo de pessoa que me recusa Ou a tentar fazer algo Então se vocês falarem Pô Patife, eu ouvi falar desse esporte Parece da hora Eu com certeza vou procurar e vou me informar E quando eu digo esporte realmente Eu acho que a gente está falando por exemplo de airsoft A gente está falando de uma variedade de coisas Penteball Como eu falei de escalada, de lutar E desse tipo de coisa Eu nunca tive medo de inventar essas paradas Então se tiver alguma coisa que vocês realmente queiram conhecer Que vocês queiram Enfim, ver a minha experiência Que você faça e ache legal Às vezes uma interação Tem por exemplo o Igor que faz BMX lá no Rio Isso eu nunca vou fazer Tem coisas que oficialmente eu não vou arriscar muito Minha vida Mas tem muitas coisas que eu estou muito disposto a fazer Aproveitar esse vlog também que é de recadinhos E já falar pra vocês Que eu decidi voltar a jogar Hearthstone Para quem não sabe eu joguei muito Hearthstone Acho que eu fui o primeiro Youtuber assim De conteúdo muito variado E começou a trazer frequentemente De maneira muito séria o Hearthstone E depois E junto com algumas outras pessoas E foi muito legal ver O desenrolar dessa parada toda E hoje o Hearthstone realmente é muito grande no mercado E eu decidi voltar a jogar Hearthstone Hearthstone é um jogo que você tem que se dedicar E eu estava voltando a jogar ele a semana Por exemplo eu voltei a jogar CS também Que eu joguei muito nessa vida Também deve vir aqui um pouco de conteúdo para o canal Mas eu voltei a jogar Hearthstone E o Hearthstone ele passou por umas mudanças insanas E corrigindo Ele vai passar por umas mudanças insanas A partir do dia 26 vai ter uma nova expansão E todo o meta do jogo vai mudar Eles vão tirar todas as cartas antigas Vão manter somente os decks básicos E modificar as cartas atuais Então assim vai ficar sensacional Naxxramas já era Ou seja, Rotalodo Keltuzad Goblin Bombadeiro Mano, toda essa galera Tá saindo praticamente do meta competitivo Então o meta competitivo vai girar Até o dia 26 você consegue comprar pacotes promocionais 50 pacotes promocionais Então se você tem vontade de entrar no mundo do eSports Essa talvez seja uma oportunidade muito bacana É um investimento inicial meio alto É sim Mas realmente você vai conseguir ter as primeiras cartas do meta atual É a hora Se você já joga Hearthstone Se você tem vontade de se profissionalizar Fica a minha dica pessoal Esse é o momento A gente vai voltar a ter o conteúdo de Hearthstone A partir do dia 26 A partir da nova DLC Eu vou acompanhar novamente o cenário competitivo O mercado atual Ver os decks Montar, trazer pra vocês Dar dicas, receber dicas Eu acho que isso é muito legal do Hearthstone E as lives vão voltar também com maior frequência Eu peço desculpas por terem parado Mas esse meio tempo que eu descobri E que eu realmente preciso praticar alguns exercícios A dedicação no Rainbow Six Que não mudou Porque é meu jogo favorito hoje A vontade de voltar a jogar Counter Strike O Slytherin Que come a minha vida Acabou que eu não consegui realmente Fazer muitas lives Mas eu realmente tenho vontade de voltar E terminar os jogos nas lives Fazer os detonados Que estavam aqui no YouTube Lá mesmo Eu acho que é uma maneira muito mais legal Da gente fazer essa parada junto Vocês me acompanhando Nas aventuras Eu realmente acho que é uma oportunidade muito boa Aí a pergunta fica E eu quero que essa seja a pergunta do vídeo O comentário do vídeo Seja respondendo isso aqui Também eu vou saber se você chegou Com relação às lives Se você não conseguir assistir ao vivo Você assistiria uma gravação? Essa é a grande pergunta Porque aí eu posso pegar aquilo Eu posso talvez contratar um editor Para cortar e colocar os momentos mais interessantes da gameplay Ou eu posso mesmo O pau O bruto Como talvez tenha sido a live Enfim Eu quero saber a sugestão de vocês Por favor Deixem aí nos comentários E é isso aí manos A gente vai se ver Eu quis aproveitar isso tudo Para dar esse monte de recadinho Lembrando pessoal de Brasília Videogameshow Esse nosso link no topo da descrição Beleza manos Então é isso aí Muito obrigado Um beijinho no popôs de vocês Na nádega direita Depiladinha Eu espero que mais magrinha Do que a minha nádega Porque a minha nádega tá gorda Velho Tá gorda seu Tá gorda Gorda Tá gorda Até a próxima Fui Tchau